Aquele olhar atento para o campo das artes na Janela Cultural, com o professor Ludi Laurentiis. Distinto público ouvinte do programa Trocando em Miúdos, eu, Ludi Laurentiis, professor da Faculdade de Arquitetura, Urbanismo e Design, em fevereiro, abrirei uma janela cultural neste programa. Um olhar informativo, poético e crítico sobre cultura e arte.